Vencer desafios e melhorar a vida das pessoas. Esse é o compromisso da Prefeitura de Uberlândia na saúde. Mostra aí, Droninho. Onze UBSFs foram reformadas e ampliadas. E mais oito foram construídas, como essa no Glória e no Shopping Park. Duas uais foram ampliadas, Pampulha e Planalto. E vai começar a do Luizotti. A Prefeitura reabriu um hospital, criou o Centro de Internação Pediátrico e centenas de leitos médicos, como no Dr. Hansen. Uberlândia foi a primeira cidade de Minas com um centro pós-Covid. E um centro especializado para transtorno do espectro autista. E estamos ampliando o Hospital Municipal. Que vai ganhar um pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia. Todos esses números trazem uma certeza. Para a Prefeitura de Uberlândia, a vida das pessoas é prioridade número um. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.